Vai vender milhas em abril, vou te passar alguns cuidados que você tem que ter aqui na hora da venda e se você vai comprar também. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos à frente de um projeto de balcão de milhas, que é a comunidade Milhas 3X, que é o balcão da nossa formação de agência, onde nós temos hoje mais de 250, pelo menos, vendedores, e nós vendemos um milhão por dia. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, para que todos possam entender de onde sai isso que eu passo para vocês aqui e vocês possam visualizar aí como que a coisa funciona na prática. Deixa eu mostrar para vocês aqui, hoje o nosso balcão, 293 pessoas, sendo que na verdade, só vendedores é mais ou menos uns 170 e o restante são agências, compradoras e algumas também que vendem. Nesse grupo, funciona a movimentação de pelo menos um milhão por dia, só isso aqui é hoje, só hoje, tá? Pelo menos um milhão por dia é negociado ali. Tem os preços médios, que depois eu vou mostrar no site para vocês, Latam a 25,50, Smiles a 15,50, Azul Nacional na faixa de 20 a 21, TAP na faixa de 31 a 32, Ibéria entre 55 e 58, e sim, tem gente que aceita vender por menos e tem gente que vende por mais também, porque são negociações que acontecem entre os dois lados. Mas você que quer vender, você tem que pensar em duas coisas, tá? Primeira coisa, observe a data de vencimento das suas milhas. Toma cuidado, tem gente perdendo dinheiro com isso. E quando eu digo perder dinheiro, não é que as suas milhas se vão expirar daqui a três meses e você vai perder dinheiro. Não, você vai perder se você não fizer nada. Mas tem gente que tenta vender um site, Bank Milhas, Open Milhas, sempre falo bem deles, tá? Não compram em grande quantidade, seguidamente me chama alguém aqui para falar Marrone, estou lá dez dias e não me retornam. Não, gente, eles não compram em grande quantidade. Não faz sentido para eles ficarem com milha estocada, tá? Mas é importante você saber. Open Milhas também. E uma coisa é ele te dar a cotação. Marrone, tive a cotação de 14 reais. Tá, mas você viu se vai ser feita a compra? Porque eles vão olhar o teu Serasa, eles vão olhar quantas CPFs tem abertos naquela conta para poder vender, tem mais coisa, tá? Não é simplesmente só porque te deram 14 que vai ser 14. Mas é um bom caminho. Só que se você tem milhas para vencer em 30 dias, 60 até 90, eu já vi casos, eles podem não aceitar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Nesse momento, o que a galera faz? Recorre ao balcão. Porque o balcão de milha você vende no mesmo dia. Se você entrar hoje lá e você fizer uma oferta abaixo desses valores que eu te dei, com certeza você vende hoje. E aí, independente de quando que vai ser o vencimento das tuas milhas, tá? Então, o primeiro cuidado é ver a validade. O segundo cuidado é ver o programa. E aqui eu vou te explicar o porquê. Quer ver uma coisa? Vamos abrir o site da Bank Milhas junto aqui. Eu vou abrir aqui e vou olhar com vocês, tá? Olha só. O que eles compram? Latam, Smiles, TAP e Livelo. Vamos olhar a Open? A Open Milha, você precisa clicar aqui em Venda Suas Milhas. E aí vai abrir essa nova guia. Vamos ver se eles mostram ali. Ó. Smiles, TAP e Latam. Ou seja, nenhuma delas compra azul. Se você tem azul, meu amigo, você tem um problema. Sabe por quê? Porque você vai ter que vender num balcão de milhas. Você não tem onde vender. Ah, mas tá caro. E vai vender onde? Vai morrer sentado em cima dessas milhas. A não ser que você venda passagem. Gente, é um caminho normal, tá? As pessoas que vendem passagens. É um caminho normal. As pessoas venderem passagens. Tenho visto isso sempre. Por quê? Porque você tá vendendo milhas e surge alguém que pode querer uma passagem. Você vai lá e vende a tua milha numa passagem e você vende por muito mais. Você não precisa criar uma agência, não. Fica na tua. Quando aparecer alguém, você vai lá e oferece, tá? Mas pra vocês entenderem sobre abril. Por que eu tô fazendo esse vídeo sobre abril? Pra vocês entenderem o seguinte, ó. Nós já estamos daquele rolo da 1, 2, 3 milhas e hot milhas desde agosto, né? Agosto uma e setembro a outra. Toma cuidado. Toma cuidado se a tua conta ainda tá ativa. Tem gente que lá na época fez rolo. Cancelou passagem, né? Trocou senha, ficou passando usuário e senha pra outras pessoas. E a conta pode tá bloqueada. E aí pra você corrigir, você faz contato com eles, pode demorar um tempinho. Então toma cuidado. Porque já estamos no quarto mês do ano. E tem gente que tava esperando pra fazer algo e agora vai começar a fazer. Eu já recebi duas mensagens de pessoas, tá? Se você não segue, deixa eu pegar aqui, ó. Lá no Instagram, ó. Rodrigo Marrone Oficial, tá? Respondo vocês direto. Até tem gente pra responder aqui, ó. Já recebi duas mensagens de pessoas que... Estavam esperando e vão começar a vender agora. E aí quanto mais gente entrar no mercado, principalmente pra vender numa Open Millions e numa Bank Millions, os caras não vão comprar, porque eles vão ter comprado do cara que vendeu antes. O que você precisa entender se você quer vender milhas? Cara, se você não vender, o que você vai fazer? Ah, Marrone, eu só quero vender. Então te agiliza. Não vai aumentar o preço. Smiles vai baixar o preço. A gente já tá vendo aí a questão da recuperação judicial. Não vai aumentar. Latam tá num preço médio. Azul, como vocês sabem, só vende em Balcão. Então não faz sentido nenhum querer aumentar o preço. Ibéria segue bacana, mas não tem muita demanda. Não é que nem Latam que vende um milhão por dia. Smiles também vende. Ibéria não. TAP também não vende um milhão por dia. Então assim, toma cuidado onde estão as suas milhas, tá? E pra vocês entenderem, hoje no nosso balcão nós damos um treinamento de emissões também. Pra que a pessoa, quando vai vender, se ela quiser, ela não precisa passar a senha. Ela simplesmente vai lá. Ela mesma emite, tá? Hoje nós temos o nosso balcão, que é a Comunidade de Milhas 3X. Só pra vocês entenderem, ó. Onde nós temos o balcão que você vende sempre no Pix. Quantas contas você desejar gerenciar. Todos os usuários são validados, tá? Assim que você entrar, você vai enviar um formulário. A gente vai validar, consultar a CPF, fazer uma ligação em vídeo pra você validar. E liberar automaticamente em sete dias, tá? Esse é o prazo que geralmente aí a galera que dá golpe se aproveita. Então a gente já tem isso no radar, tá? Como é que você vende na prática? Um, a agência faz uma oferta de compra. Pessoal, quero comprar X mil milhas. Você fala, eu tenho e negocia com a agência. Dois, você faz uma oferta de venda. Tenho X mil milhas. Uma agência vai lá e te chama. Nos dois casos, Pix na hora, na conta. Tem vários casos aqui de pagamento. Eu e o Cedra que cuidamos desse projeto. E aqui tem o preço das milhas pra você ter uma ideia. Smiles, Latam, TAP, Iberia. Tudo certinho aqui. Esse é o único balcão que nós fazemos a intermediação, né? Que os mentores estão envolvidos. A maioria dos balcões não, tá? Você vira lá no grupo do WhatsApp se você quiser. E você recebe de bônus aí treinamento e acesso, tá? Aos grupos de alertas. E hoje o nosso preço mais interessante pra quem tem até 500 mil milhas tá aqui, ó. 10 vezes de 99. Quando você entrar, talvez o preço já esteja diferente. Mas aí você sabe qual o preço era. Se fizer sentido pra vocês, vai estar aí abaixo o link, tá? Toma cuidado se você for vender. Porque tem muita gente vendendo em sites. E aí acaba dando um congestionamento. E você vai ficar 5, 10 dias sem resposta. Se as tuas milhas vão vencer logo, toma cuidado. Que quanto mais próximo do vencimento, pior fica. E aí se alguém quiser oferecer pouquinho nas tuas milhas, você quase não vai ter opção. Porque você vai acabar perdendo, tá? Fica essa dica aí. Contem comigo. Qualquer coisa já sabe. Link na descrição. E bora!